Um avião caiu no município de Barcelos, no interior do Amazonas, na tarde deste sábado 16 de setembro. Segundo informações repassadas pela prefeitura, são 14 mortes confirmadas, incluindo o piloto e copiloto. A defesa civil amazonense também confirmou o acidente. Além dos tripulantes, a aeronave transportava 12 turistas. Chovia forte no momento da queda. A aeronave modelo Embraer Bandeirante tentava pousar em Barcelos. Informações da base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, dão conta de que o avião pertence a uma empresa de táxi aéreo que estava atuando regularmente. Felizmente, uma grande tragédia na tarde deste sábado 16 de setembro de 2023.